Permite aprender e levar informações importantes para você que está me assistindo. E é o que acontece no quadro Seguro DPVAT. O Seguro DPVAT responde. Esse quadro ensina para a gente sobre o seguro do acidente de trânsito, que é um benefício social de todos os brasileiros. Vamos roda a vinheta, roda lá. O Seguro DPVAT é para todos. O Seguro DPVAT é de todos. O Seguro DPVAT é do Brasil. O Seguro DPVAT, o Seguro do Acidente de Trânsito. Muito bem. Olha, já começamos com uma ótima pergunta. Vamos lá. Posso receber o valor do Seguro por uma conta de banco digital? Com certeza. O pagamento pode ser feito em conta corrente de qualquer banco, incluindo os digitais, ou então numa conta poupança. O mais importante é ficar atento ao seguinte. O pagamento só pode ser realizado em uma conta da própria vítima, ou do herdeiro legal, em caso de falecimento. Agora, saiba mais do site que está aparecendo aí na tela. Vamos ver o que tem agora. Vai lá. Depois do acidente, coloquei uma tipoia no braço e vou ficar dois meses com ela, sem poder trabalhar. Já tem o direito à solicitação da cobertura por invalidez permanente? Não tem, não. Sabe por quê? Vamos lá, pessoal. A cobertura por invalidez permanente do Seguro DPVAT é para casos em que a pessoa fica com a sequela definitiva depois de um acidente de trânsito. Mas, para isso, ela precisa terminar o tratamento médico e a documentação, mostrar o membro, o órgão do corpo que teve um problema irreversível, ou seja, não terá uma coisa que não vai ter cura. Então, quando a pessoa ainda está com a tipóia, por exemplo, ela ainda está em tratamento. Mas isso não impede que ela solicite o Seguro DPVAT para despesas médicas que tenha tido com o tratamento. É outra cobertura do Seguro e vale sempre para aqueles casos que você teve uma despesa não coberta pelo plano de saúde. compra de medicamentos, fisioterapia, enfim. Vai lá no site que você confere tudo direitinho. Vamos para a próxima. O laudo do IML é obrigatório para solicitar a cobertura por invalidez permanente? O laudo do IML é um dos documentos necessários para a cobertura da invalidez permanente. Mas se a vítima estiver impossibilitada de apresentar o laudo porque, por exemplo, não há IML na sua região ou o IML mais próximo não atende aos pedidos do Seguro DPVAT, é preciso, então, preencher a declaração de ausência do laudo do IML, destacado no formulário do pedido do Seguro DPVAT. Você encontra o formulário e outras informações lá no site também. Vamos lá para mais uma dúvida. Vamos lá. Como acompanhar esse processo? Depois de esclarecer tudo, reunir os documentos certinhos, dar a entrada no seguro, você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp para acompanhar o processo. Anota o telefone aí. Para ser atendido, é importante ter em mãos o CPF ou o número do pedido, ok? Por hoje, é isso, pessoal. E você pode participar aqui com a gente. Você manda a sua dúvida pelo Facebook do Seguro DPVAT. Arroba DPVAT oficial. O que eu posso responder aqui é isso aqui. Até a próxima! O seguro DPVAT é bom porque muita gente nem sabia que existia seguro, né? Agora estão anunciando para todo mundo saber que quando acontecer o ascendente com você, você tem direito ao seguro DPVAT. E hoje, para brincar aqui, nós estamos recebendo dois grandes amigos. Nós estamos recebendo um cara que me imita. Que raiva que dá! E ele está aqui. É o Gui Santana! E do outro lado, eu estou cantando que faz tempo que não aparece no meu programa, mas é que eu sou fã desse cara. É o Pablo! O Pablo! Pablo, começa cantando o programa para dar uma animada para o Pablo. Claro, vamos lá. Está diferente o Pablo. Está mais novo, está mais magrinho. Música nova! Pablo, com as bailarinas do SBT! Eu pedi demais, eu pirei a cabeça Tem um gênio na latinha de cerveja Eu podia pedir para ficar muito rico Nada disso, nada disso Se fosse mil desejos para realizar Os mil pedidos seriam para ir lá voltar Gênio da latinha Dessa breja que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Gênio da latinha Dessa breja que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Eu bebi demais, ou pirei a cabeça Deu um gênio na latinha de cerveja Eu podia pedir pra ficar muito rico Nada disso, nada disso Se fosse mil desejos pra realizar Os meus pedidos seriam pra ela voltar Deu um gênio na latinha de cerveja que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Gênio na latinha de cerveja que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Volte pra mim Volte pra mim Eita! Só pra deixar claro o que ele fez aqui É legal, vivo, viu, Gênio? Ele cantou mesmo Não colocou lá o CD pra rodar, não Ele cantou aqui Esse prabo Pra ninguém te conhecer Você tá dez anos mais novo Que beleza É, tô fazendo uma dietazinha Pra ficar em forma, né, Patinho? Você melhorou muito Você tá dez anos mais novo